Tô tentado por trazer o seu funcionário. Ah, você tá trabalhando direitinho, aí quis te proporcionar esse momento, viu? Tô aqui pra te servir. Então me serve dando um beijo? Pode. Cheguei e vi uma puta vista que é o Bruninho, outra puta vista que é esse mar. Drink, comidinhas, cantadinhas. Agora comecei a ficar confuso qual a minha função nessa casa. Nossa função é tudo. Amém. Faço tudo. Amém. Posso. Quero. Então tá, gente, manda embalar, vou levar. Acompanha fritas, senhora. O repertório desse maneiro é muito comprido, pô. Cadê meus dois namorados, amiga? Hã? Meus dois namorados. Seus dois? Será que eles estão se pegando escondido? Deve ser. Sem mim. Você é amante, né? Não, a gente firmou. Eu tô ficando bolada. Amiga, a gente firmou o trisal, agora é sério. Agora é sério. O beijinho fala na cozinha. Foi. Tá uma bagaceira esses três. Agora tá de verdade. Ai, amiga, eu tô muito chateada, sério, porque agora eu percebi, toda vez que eu faço trisal, o tablet quer acabar com meus trisais. O problema tá em você, então. Nossa, não, eu tô bolada. Não queria dizer nem a tabaca só. Não ganho um date com nenhum gatão meu. Você foi em algum date? Eu fui no primeiro com o Kaique. Fez pouco do ouro, moleque. Toda vez que eu tô começando um relacionamento, o tablet vai e manda o meu gatão pra um date com outra pessoa. Que tablet malvado, né? E eu tô sujando. Nossa, errei de novo. Agora é o show de estandar. Errei de novo. Me chama de adrenalina e me faz correr nas suas veias, gata. Bruni. Começa a anotar. Acho que uma das coisas mais legais que tem nessa vida é você rir com pessoas que você admira. O que que é isso? Entra aqui, mulher. Aqui, ó. Aqui. Vamos? Obrigado pela tarde. Obrigado pela energia. E obrigado de novo, universo, por cruzar os nossos caminhos. Foi maravilhoso esse date com o Bruninho. E quero chegar na casa com esse clima. Com esse clima leve, com esse clima divertido, embolando a língua pra falar mesmo, porque eu já tô um pouco bêbada. E espero que chegando lá esteja liberado o meu querido Topo Chico. Obrigado por me trazer o restaurante, quer dizer que eu tô subindo na hierarquia mesmo, Du. Claro, tá sim.